Música Graças e paz amados, sou o pastor Enoque Nascimento, bem-vindo ao canal Nunca Ouvi Isso. Hoje estaremos meditando no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 ao 15. Diz assim a palavra do Senhor, Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação daquilo que se desvanecia. Verso 14 Mas os seus sentidos, a sua mente, endureceram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Verso 15 E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Glória a Jesus. O que nós aprendemos com esse texto, meus amados? Nós vemos aqui efeitos negativos na leitura da antiga aliança e na leitura de Moisés. Dois textos falando sobre leitura, bem claro. No capítulo 14 fala que a mente é endurecida. Olha o efeito negativo. Mente endurecida quando se faz a leitura da antiga aliança. Na lição da antiga aliança, o qual foi por Cristo abolido. Cristo trouxe a nova, amado. Por isso tem que ser abolido mesmo. Por isso que existe efeitos negativos para quem fica preso à leitura da antiga aliança. Porque neste mesmo capítulo, no capítulo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz que Deus nos habilita a ser ministro de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata. Olha aí, mata. Tira a vida espiritual. Aí no capítulo 14 diz que quando fazem a leitura da antiga aliança, o efeito negativo. Amado, você sabia que Moisés escreveu Gênesis, Êxodo Levítico, Deuteronômio e Números, alguns salmos, o livro de Jó, Josué. E o apóstolo Paulo está dizendo que na leitura de Moisés há um véu no coração, na alma. Amados, hoje nós temos que ler, conhecer. O apóstolo Pedro fala isso, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós só vamos conhecer, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É ler na nova aliança, o novo testamento. Não ler na lei, não ler na antiga aliança. Porque a mente é endurecida, não ler no Moisés. Porque haverá um véu no coração. Abre os olhos. Abre os olhos. Fique somente na nova e eterna aliança. Lendo ela, conhecendo ela, vivendo nela. Porque ali está o Evangelho, a palavra de Jesus. Glória a Deus. Fique na graça e na paz. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo 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 Tchau.